Vida Pública Bem-vindos à Vida Pública, realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal, Cruzeiro do Sul e TVcom. Este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para a nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da Vida Pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui, em nosso estúdio, todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o empresário no ramo de energia eólica, Eduardo Nozé Tavares. Nascido em São Paulo no dia 3 de agosto de 1959, Eduardo Tavares é casado com Rosane Abul de Tabache Tavares e pai de Guilherme e Ana Elisa. É graduado em engenharia mecânica pela FAAP, é técnico mecânico pela Federal e pós-graduado em administração de empresas pela FGV. Eduardo Tavares sempre atuou no ramo de fabricação de equipamentos ligados à energia, para petróleo e gás, nuclear, eólica, açúcar, etanol e biomassa. Ajudou a montar uma fábrica de paz eólica no Ceará. E atualmente administra a empresa G-Wind, especializada em energia eólica, com outros dois sócios. Eduardo, seja bem-vindo ao Vida Pública de hoje. Muito obrigado. Nós estamos recebendo o Eduardo, então, para falar sobre energia alternativa. As energias renováveis ou energia alternativa, essa variedade toda. E, claro, ele que já andou, né, Eduardo, por diversos ramos aí dessa questão de energias alternativas, claro que poderá explicar um pouquinho mais para o telespectador a respeito de cada uma delas, né, que é importante, principalmente nos dias de hoje, que se fala muito na questão do meio ambiente, né. Aliás, algumas curiosidades, então, que até ele já comentou comigo, que eu achei muito curioso mesmo, e é verdade. Às vezes a gente para para pensar e não é bem isso, mas fala, puxa vida, né. Se pensasse mais um pouquinho, era exatamente daquele jeito. Mas, Eduardo, antes disso, você é nascido em São Paulo e está em Sorocaba há 17 anos. Perfeito. É isso. O que fez você mudar para Sorocaba? Como que foi isso? Bom, inicialmente eu trabalhei na Jaraguá durante 15 anos. E a Jaraguá encerrou as atividades na cidade de São Paulo. Eu acabei morando em São Paulo, vindo trabalhar em Sorocaba. Aí, depois de um certo tempo, fui me apaixonando pela cidade, né, e me mudei para cá. E mesmo depois de sair da empresa da Jaraguá, tive a oportunidade de ir para outras cidades. Na realidade, para Ribeirão Preto, que é outra grande cidade, né. E distante, né. Distante, mas uma bela cidade. Mas fiz questão de voltar para Sorocaba, porque aqui acho que pretendo ficar aqui para o resto da minha vida. É, e 17 anos, né. Já está quase completando a maioridade aí, né, Eduardo. E você esteve em Ribeirão por conta de quê? Foi para a implantação de uma planta em especial? Para qual empresa você trabalhava na ocasião? Foi para a implantação de uma planta na área de irrigação. Quer dizer, a única atividade que eu fiz fora que não tinha contato com energia. Só utilizava energia, mas não era fabricante de equipamentos de energia. Mas foi durante um tempo curto, foi durante um ano. E em seguida eu voltei para Sorocaba, por vontade mesmo de voltar para Sorocaba, por intenção, procurei uma colocação aqui em Sorocaba. E comecei a trabalhar com energia eólica na Texas. Você já era casado? Já estava com filhos também na sua ocasião? Já, era casado. E a família acompanhou? Família acompanhou. Minha família é lutadora também. Minha família é bastante lutadora. Me acompanhou bem nesses anos. Segurou um pouco os problemas, porque sempre tem um problema de adaptação. Principalmente as crianças, na fase de mudança, eles sofrem. Sofrem, mas crescem. E também amadurecem. Então eu acredito que eu criei dois filhos bastante bacanas e com força, criei dificuldade para eles, mas ao mesmo tempo fortaleci também. E eles seguiram a sua carreira ou não? Não, não seguiram. Minha filha é designer e pós-graduada em marketing e meu filho é administrador de empresa. Já áreas bem diferentes, quer dizer, mais ou menos parecendo com a sua, pelo menos o teu filho na administração de empresas. É, é uma das áreas que eu me formei. Fiz uma pós-graduação em administração, mas ele está puramente na administração. Desses 17 anos que você está em Sorocaba, pelo menos 7 foram dedicados à Texas, que está aqui na cidade. E ela é uma empresa voltada para a energia eólica também. Desenvolve equipamentos para... Fale um pouco da Texas. Texas, hoje ela está com quantas plantas aqui em Sorocaba? Como foi o seu trabalho e desenvolvimento? Eu atualmente, eu saí em 2007 da Texas, eu não tenho dados precisos sobre a Texas. É uma grande empresa, é uma das maiores do mundo, na fabricação de pás. Tem um respeito mundial. Ela fornece os grandes fornecedores, os maiores fornecedores de equipamento, que é a GE, a Alston. E é um, no hemisfério sul, eu acredito que seja a maior empresa de fabricantes de pás. Quando você entrou na Texas? Entrei em 2001, ou 2000, final de 2000, começo de 2001. Já se falava muito na energia eólica, na energia do vento? Já se falava, mas não com a intensidade que tem hoje. Especialmente no Brasil, onde nós estamos carentes de investimento na área de energia. E mundialmente, acho que o mundo inteiro está carente de energia limpa. Então, a energia eólica é uma coisa que me cativa muito. Eu sempre tive tentado a sair do ramo, mas eu fico com o pé dentro. É uma coisa que eu gosto muito. Gostaria muito de ver esse país aumentando cada vez mais a porcentagem de energia limpa na matriz energética do Brasil. Isso vem acontecendo, mas acho que em uma velocidade não tão boa quanto poderia. Poderia ter mais investimentos, até talvez do próprio governo, para que isso pudesse se desenvolver de uma maneira mais rápida também. É, existem os programas do governo, com o incentivo à energia limpa. A eólica participa e tem participado cada vez mais fortemente nesse mercado. Mas eu acho que ainda a velocidade poderia ser melhor, a organização poderia melhorar muito ainda. Mas eu já estou contente que existe o esforço. É um grande passo também, Eduardo. Você hoje representa a empresa Agil Wind, que você administra junto com dois sócios, e ela também é voltada justamente para essa questão da energia eólica. Você que já caminhou por diversos estados aqui no país, no Brasil, em qualquer lugar desse Brasil imenso, é possível produzir a energia eólica ou não? É, existe um mapa. Hoje isso é bastante conhecido, esses dados são públicos. Se você entrar na internet e escrever mapa eólico brasileiro, você vai ver onde estão os melhores ventos do Brasil. Então, tem várias características que definem um vento bom. Então, tem características como sazonalidade. Por exemplo, no Nordeste Setentrional, ali na região do Rio Grande do Norte e do Ceará, a sazonalidade é muito forte. Então, durante oito, nove meses por ano, tem um vento muito bom. E durante dois meses, ele dá uma... Maneirada. Uma maneirada. Ele reduz um pouco. Já no Rio Grande do Sul, já tem ventos excelentes também, com menos efeito de sazonalidade, mas com efeito de periodicidade, que seria durante o dia ele diminui. Então, tudo isso é muito bem estudado hoje. Você tem vários aspectos do vento para determinar onde seria uma área boa ou não para instalar um parque eólico. Quando chega um período em que os ventos, vamos dizer assim, minimizam um pouco nessas regiões em que há uma incidência grande, é possível ainda produzir a energia ou aí já não mais? É, ele precisa de uma velocidade mínima. Qual que é a velocidade mínima? É, dependendo do equipamento aí, mas em torno de 20 km por hora. Certo. Então, depende do equipamento e depende... Hoje os equipamentos também são muito customizados para a região. Alguns anos atrás, tinham basicamente três classes de equipamento. Hoje já se faz equipamentos bem mais customizados para determinadas regiões. O fato de haver essa redução, Eduardo, dos ventos em determinados períodos, a sazonalidade que você se referiu, é por essa razão que muitas empresas acabam abrindo plantas em outras regiões, em outros estados, para que se aqui eu não conseguir produzir durante o período, eu começo a produzir aqui ou não tem nada a ver essa logística? É, a energia eólica, ela sempre vai ser um complemento. Dificilmente você vai ter algum lugar, algum país ou alguma região que seja, passa a ter sido mais do que 50% da energia eólica. Porque ela sempre é complementar. Mas hoje aqui no Brasil, eu creio que nós devemos estar por volta de 1% da energia do Brasil sendo produzida através da energia eólica. É pouco, né? É pouco. É pouco. Dá para ser mais ainda? Dá para ser mais. Qual o potencial que se imagina? Eu acho que dá para chegar nos 25% nos próximos 30 anos. Eu acredito que dê para chegar. Tem vários países que estão próximos desses índices. Dinamarca é um. Então, a Alemanha já tem uma previsão de diminuir bastante a energia nuclear, depois do episódio lá do Japão. Certo. E voltar bastante para a energia eólica. Eles já são fortes em eólica, mas eles pretendem ainda ser mais fortes ainda. O que falta aqui no Brasil para chegar a esses 25% ideal, por exemplo? Bom, nós temos aí o ProInfa, que é um incentivo, um programa do governo, que ele poderia ser, na minha opinião, mais esforço. Precisamos dar mais esforço, mais recurso para esse programa. E aumentar a velocidade, a velocidade das instalações. Nós temos fábricas muito boas, temos conhecimento técnico muito bom no país. Nós não temos vento, temos potencial, quer dizer, teoricamente, a gente poderia ser abastecido 100% por energia eólica. É lógico que isso é uma utopia, porque, como eu falei no começo, a energia eólica sempre vai ser uma fonte alternativa e não vai ser a principal, por questões estatísticas, que nem de sazonalidade, de periodicidade, desse tipo de... Mas dá para melhorar bastante. Hoje, se a gente tivesse na nossa matriz 10%, 15% de energia eólica, nós não estaríamos com esse medo, com esse receio de uma falta de energia. De um apagão, que nem estão chamando. Apagão, acho um termo muito... Muito forte, né? Muito forte. Eduardo, fazer uma pergunta de leigo aqui. Você falou da incidência de ventos lá na região sul do país. Aqueles fenômenos da natureza, os tufões, os ciclones que já aconteceram em terras brasileiras, eles interferem no sentido de favorecer ou de atrapalhar? Na realidade, eles atrapalham, né? Porque você precisa dimensionar o equipamento, a resistência do equipamento, você precisa dimensionar... Você não leva embora. É, você leva embora. Você precisa dimensionar a resistência do equipamento, tem que ser suficiente para resistir esse fenômeno. Mas a intensidade do vento, tem outros fatores também, densidade, por exemplo. Um vento próximo do nível do mar, onde a densidade do ar é maior, precisa de menos área de varredura da pá para ter a mesma energia. Então, tem vários aspectos... É uma matriz, né? Isso não é uma coisa muito simples de se dimensionar. Mas... E também a variação da intensidade, né? Porque isso que você está dizendo é exatamente a variação da intensidade. Uma hora tem tufão, outra hora está parado. Isso também é estudado. Então, os equipamentos têm que ser... Ao dimensionar um equipamento, tem que se levar em conta esses fatores. Nessas questões do dimensionamento, as pessoas conhecem alguns aspectos físicos dessa estrutura. Você tem uma espécie de poste, por assim dizer, com umas hélices lá em cima, um terminal de computador, imagino eu, dentro dessas bases. E aí ele produz energia. Mas não é apenas uma haste só que vai produzir. A gente vê em imagens um grupo de várias hastes juntas. Isso conta como a dimensão mesmo para produzir energia. Tudo isso, você tem uma ideia? Ou alguém teria uma estatística de quanto se produz de energia ólica ou não? Bom, a energia eólica, como eu te disse, hoje, teoricamente, você poderia abastecer o Brasil inteiro com energia eólica. Se você plantasse... Tem estudos aí que dizem que só o estado do Ceará, se ele fosse plantado de torres eólicas, ele poderia suprir o Brasil inteiro de energia. Eu não fiz essa conta ainda para ver se isso é verdade ou não. Mas está quase ali. Mas é bem possível que sim. É bem possível que seja uma verdade. Lógico que você não vai ter como distribuir, né? Porque a energia... Você não vai conseguir trazer energia do Ceará para São Paulo. Do Ceará para São Paulo, por exemplo. Então, por isso, é uma vantagem da energia eólica que você pode dispersar, né? Que é distribuir ela em vários locais. A desvantagem é que, às vezes, você não pode escolher um local e nesse local você não tem vento. Então, não dá para pôr. Essa seria a vantagem maior da térmica, né? Da térmica, que pode ser térmica a gás, térmica a biomassa, você põe exatamente onde você precisa. Você leva a unidade de geração no local onde você precisa. A eólica, você tem que combinar o local adequado com a disponibilidade do vento. Mas o Brasil é bastante rico em vento. Quer dizer, tem hoje, acho que, vamos chamar a bola da vez, né? Acho que é a Bahia, o estado da Bahia, ali o norte de Minas. Aquela região ali é uma região que deve desenvolver bastante. Hoje, o Ceará e o Rio Grande do Norte são os maiores produtores. Mas acho que os investimentos novos vão ser voltados para essa região. Para essa região mesmo. Pois é, você falou nas torres, né? Eu estava me referindo justamente a elas. Uma só não é suficiente, né? Tem que ter mais de uma. Não, normalmente elas funcionam em... Em grupos, né? Tem uma altura específica dessas torres? Também depende muito do projeto, depende do tipo do vento. Depende do relevo, né? Porque depende de como que a camada do vento se comporta ali naquela região, né? Então, regiões mais planas, normalmente as torres podem ser mais baixas. Porque tende a ter um fluxo mais contínuo, mais correto, né? Quando a região é mais montanhosa, as torres deveriam ficar um pouco mais altas, né? Para passar essa fase do instável do vento, né? Que sofre o efeito do relevo, né? Então, isso é um estudo... É um estudo também. É um estudo complexo. Como funciona esse sistema? As hélices giram lá com a passagem do vento? E aí, como que se produz essa energia no final? Então, na realidade... Eu não sei se vai ter algum kite surfista que vai ouvir esse programa, mas o kite surfista ele vai entender direitinho. Eu até pratiquei um pouquinho para poder entender como é que funciona isso. A energia que entra na turbina é o quanto você consegue frear do vento, né? Então, muita gente pergunta, por que você coloca três passos? Por que você coloca seis? Se você colocar seis, não vai produzir mais? Por que três? Na realidade, você tem que permitir que o vento flua e você freia ele. Essa freada de energia do vento que vai para a pá, que entra no eixo do gerador e o gerador transforma em energia elétrica. No kite surf, quando você vai subir na prancha, se você deixar o kite parado, você não sobe na prancha. O vento não consegue te puxar. O que você faz para subir na prancha? Você faz o movimento do oito. Então, você comanda o kite e faz o movimento do oito. Aí, ele varre uma área grande do vento. Então, ele freia o vento aqui, depois ele freia o vento aqui, freia aqui, freia aqui, freia aqui. Ele faz várias freadas no vento. Toda essa energia do frenamento do vento vem para o cabo que te puxa, te arranca do chão, te arranca da água. E numa força absurda. Eles te arrancam mesmo. A gente joga três metros para cima. Não sei se você já viu ou já praticou. É, eu já vi, mas eu nem fazia ideia de como que os caras faziam aquelas manobras lá do kite surf. É, então a energia eólica é basicamente isso. Então, ela consegue, ela tem que retirar, ela tem que frear o vento numa determinada área. Quanto maior a área que ela frear, mais energia ela consegue produzir. É lógico que depende do tipo do vento, a velocidade do vento, que nem eu falei no início. Densidade do ar, uma série de fatores. As hélices, normalmente, elas são viradas para onde vem a influência do vento. Aí alguém pode até perguntar, mas existe a possibilidade do vento vir no sentido contrário? Ou transversalmente a ela? Ela tem, ela, quando você vê a torre, você vê a nacele, que a gente chama, que é a cabine onde fica os, onde fica o gerador, né? E na ponta vem a, aquilo tem um movimento, aquilo gira e ele caça o vento, ele vai para a direção do vento. Então, ele busca o vento. É como se fosse um catavento mesmo. É um catavento. O processo é o mesmo. Se o vento muda de direção, que também é uma característica do vento, quando ele é unidirecional, é uma coisa, o caso das brisas, né? Brisa é sempre um vento unidirecional, ela vai para um lado e volta para o outro, mas sempre na mesma direção. Sentidos opostos na mesma direção. Aí tem outros tipos de vento que mudam de direção e de sentido. Então, isso também faz parte do estudo do vento. É um processo físico, puramente físico, né? Puramente físico. E fácil de entender. Ele é muito fácil de entender. Depois que eu freio o vento nas hélices e eu mando essa energia para os geradores, ela fica armazenada de que forma? Para depois ser distribuída. Como que é? Não, ela não fica armazenada. Ah, não armazena. Não armazena. Ela entra, ela desce da torre, ela passa por um equipamento que... Ela gera uma energia alternada, né? Um fluxo senoidal. E muitas vezes ela é retificada, depois ela joga na rede na mesma frequência da rede. Então, por isso que ela é uma cogeradora. Vai para o sistema de distribuição já da rede? Exato. Como da rede de energia elétrica que a gente conhece, é isso? É, diretamente. É fantástico, né? Você vê uma estrutura dessa e as pessoas ficam sempre abismadas. Aqui em Sorocaba sempre foi uma novidade. Porque, Eduardo, quando as empresas tinham que sair com as hélices para levá-las para o seu destino, tinham os batedores e saiam naquelas carretas gigantescas, né? E normalmente a logística fazia com que esse transporte acontecesse à noite. É assim mesmo? Como que essas pássimas é de quanto assim de dimensão? É, vamos dizer, em 2000, mais ou menos, as pássimas tinham uma pá de 34 metros que era feita na taxis. Era considerada uma pá enorme. Era um problema no transporte. Elas foram crescendo para 37, para 40, para 51, para 56 e para 66. Então, hoje já tem pás aqui no Brasil beirando os 70 metros. Nossa! Isso é colossal. E só o transporte rodoviário mesmo? Não tem outra forma de transportá-la? Aqui no Brasil ainda a matriz é muito rodoviária. Quando tem que levar de um estado para outro para se atravessar o oceano, vai por barca também? É, a cabotagem, que seria o transporte entre os portos dentro do país, ainda está muito pouco explorada, na minha opinião. Isso eu acho que ainda dá para... Isso já é feito, tem empresas já fazendo isso. Mas quem explora não é quem fabrica a hélice, é outra empresa. Não, é normalmente quem compra. Quem compra, no caso aqui no Brasil, a GE, a Alston. Mas e aí como faz? Fica bloqueado, fica interditado lá até o fluxo seguir por falta de empresas que façam essa cabotagem, façam esse transporte? Não, isso quando você planeja um site onde vai colocar os equipamentos, isso já é, já está tudo certo. Já sabe onde, com quem vai transportar, quando, que data, isso é tudo bem planejado. É demorado o transporte? Mas é caro, a cabotagem aqui no Brasil é cara. Tem muitas vezes, você paga mais caro para levar uma pá do Porto de Santos para o Porto de Pecém, por exemplo, no Ceará, às vezes mais caro do que de Santos para Houston, que é muito mais longe. Então, são coisas ainda que não têm sentido, isso dificulta um pouco ainda a implantação. É um dos entraves da implantação da eólica no Brasil. Condições de estrada também, porque apesar de ser um equipamento grande, de 56 metros, 46 metros, ele é delicado. Ali tem o mínimo possível de material, para ele ser leve, então só existe material onde é extremamente necessário. Então, ele se torna um produto frágil e nas condições das estradas não são boas, especialmente fora aqui do... E a velocidade do caminhão é baixíssima também, Eduardo. O caminhão tem que ir em uma velocidade baixa pelas rodovias. Aqui, ainda no estado de São Paulo, ainda tem condições melhores de estrada. Uns 200 km por hora, por exemplo. Não, mas você vê caminhões andando com essas cargas, 90, 100 km por hora, você vê no Castelo Branco de madrugada, você vê fazendo isso. E normalmente o transporte é feito à noite, em madrugada, para evitar menos problemas no trânsito. Exatamente, vamos dizer, para importunar menos o resto das pessoas que estão na estrada. Estas passas são feitas de que? Que material que é utilizado? É, sempre material composto. O que a gente chama de material composto são plásticos reforçados. Então, fibra, fibras, que pode ser fibra de vidro, ou fibra de vidro S, que é um vidro um pouco mais sofisticado, ou fibra de carbono. E resina, basicamente. Muito pouca peça metálica tem dentro dessas passas. O estado de São Paulo tem condições técnicas também de captação de energia eólica? Tem alguns pontos, tem alguns pontos, mas vamos dizer assim, não é o melhor vento. Entendi. Sorocaba e região, por exemplo, que... Também, tem alguns pontos próximos de Sorocaba, que... Mas, assim, o retorno do capital não vai ser na mesma velocidade que na Bahia, ali no norte de Minas, guardado com a Bahia. Santa Catarina tem pontos muito bons. O nordeste, setentrional, lá em cima, no Rio Grande do Norte. Aqui, próximo daqui, acho que ali na região de Castro, ali no Paraná, tem, perto dos cânions, ali, tem também um vento bom. Então, isso é uma análise financeira, porque quanto melhor o vento, mais rápido retorna o investimento. É verdade. O Brasil produz só para o mercado interno ou exporta também? O Brasil, a Texis, no caso, ela exporta muito mais do que produz para o mercado interno. Ah, é? Para onde que ela exporta? Para os Estados Unidos, Europa. A Texis é uma empresa basicamente exportadora. A concorrência é acirrada ou não? Esses países lá fora? É, hoje tem empresas no mundo inteiro fabricando. Tem China, hoje é um, a China é um exemplo na área de eólica, que ela, em poucos anos, ela ultrapassou os Estados Unidos em instalação, em produção e, apesar de, assim, todo mundo fala, quando se fala de energia na China, lembra do carvão, né? Porque, mas hoje eles estão, eles estão investindo muito na área de eólica e já ultrapassaram os Estados Unidos e estão conseguindo baixar os preços de componentes, né? E isso é bom, é bom para o mundo, né? Porque quanto mais energia eólica a gente... Melhor, né? Melhor, menos carvão, especialmente na China, né? Menos carvão eles vão queimar, né? A tua empresa, a Gewind, ela produz também ou ela... Qual o trabalho dela? Não, é uma empresa de serviços. Tá. Serviços, mas com bastante know-how na área de eólica. Eduardo, antes de você ir embora, eu gostaria que você falasse para os nossos telespectadores a respeito da biomassa, porque as pessoas entendem um pouco da questão da hidrelétrica, nuclear, enfim. Mas e a biomassa, o que é essa energia? Bom, eu trabalhei na operação da Dedini também, durante uns seis anos, mais ou menos. E tive muito contato com a biomassa, mas eu... Antes de trabalhar lá, eu não tinha tentado, né? Porque, por exemplo, você fala no etanol hoje, né? Ou na representatividade da energia solar, que é uma outra fonte alternativa de energia. Você fala, a fonte solar no Brasil é muito pouco explorada. Dependendo da ótica, né? Porque eu acho que o etanol não deixa de ser uma energia solar. E se você for colocar na matriz energética, talvez ela seja uma das maiores fontes de energia do país. O etanol. E por que solar? Só que ela não deixa de ser uma energia solar, porque você coloca, você planta a cana no campo, o que faz crescer a cana é o sol, né? E é renovável porque você coloca o adubo de volta e tal. Então, é uma forma de energia solar. Eu tinha um diretor muito bem-humorado, meu colega, ele era de desenvolvimento, eu era diretor de operações. Ele mostrava um vidrinho com álcool dentro e ele mostrava assim, falando, isso aqui é energia solar na forma líquida. E, na realidade, ele tem razão. Tem razão, né? Então, hoje você fala, como que é a matriz energética do Brasil? Ela é 94% em instalação hídrica e o resto é solar? E o resto é... Se você levar isso por esse aspecto, ele já não vai ser... vai mudar muito esse número. Talvez o etanol seja aí por volta de uns 30% da produção. É questão de como olhar a coisa, né? É verdade. Eduardo, quero agradecer muito a sua participação no Vida Pública de hoje. Muito. Eu que agradeço o convite. Foi uma honra. Para nós também. Está aí. O Vida Pública de hoje conversou com o empresário no ramo de energia eólica, Eduardo Nozé Tavares, que já tem know-how e experiência em outras áreas da energia alternativa, como se fala, né? O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV com o canal 7 da NET, TV Voutorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3, pela Supermídia. Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção, o editor-geral Ednilson Jodar Lopes e o estagiário de produção Gustavo Henrique de Campos. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo. E até o próximo.